Olá galerinha EBR, então no vídeo de hoje aí eu vou dar algumas dicas aí para vocês, que tem uma bateria aí que tá durando pouco a carga, dura uma hora aí e ela começa a descarregar facilmente é lógico que pode ter mais problemas do que as dicas que eu vou falar mas então é o que acontece com a bateria galera aqui dentro dessa bateria tem cédulas de energia que com o tempo elas vão perdendo a potência aqui aproximadamente tem uma duas três quatro cinco seis pilhas de 3,7 volts cada e com o tempo elas vão perdendo a capacidade umas vão perdendo a capacidade antes de segurar carga e vai desnivelando aí a carga das células de energia as células de energia são assim galerinha dá um foco para vocês verem aqui desse jeito aqui de 3,7 volts essas aqui são de notebook eu utilizo também numa lanterna ali então aí daí eu pesquisei se existe alguma forma aí de fazer com que essa bateria aí tente normalizar aí as cargas fazer com que ela tenha capacidade original vai ser difícil porque não são novas elas acabam é gastando aí viciando é envelhecendo e não tem a mesma capacidade mas a gente vai tentar nivelar a capacidade delas para que a gente possa voltar a bater é uma bateria aí que dure um pouquinho mais uma hora e umas três horas no mínimo aí é que a gente possa aí ter uma capacidade um pouquinho melhor um aproveitamento melhor dessa bateria a gente vai tentar nivelar aí para ver se a gente vai conseguir é fazer com que ela dure mais então eu dei uma pesquisada e descobrir que existe uma forma né galerinha essa aqui é a bateria desse acer 5733 que que a gente vai fazer com seu notebook então independente tá fechado aqui mas que você vai fazer no notebook teu você vai ligar esse notebook e vai deixar ele desconectado da tomada só com a bateria conectado ligado se você quiser abrir várias janelas e ficar mexendo nele até que a bateria descarregue totalmente eu já fiz nesse notebook já deixei ele descarregar totalmente descarregue até desligar sozinho se porventura desligar você retira a bateria coloca de novo liga ele de novo aqui e deixa ele ficar mais um tempo às vezes ele tem um resto de energia aqui dentro e você vai ter que pegar e fazendo esses processos tirar a bateria você colocar de novo espera ligar cai até zerar totalmente a carga de todas as células de energia aqui dentro dessa bateria depois que você descarregar totalmente essa bateria você vai plugar ele na tomada e vai deixar ele carregando até 100 porcento beleza galera o que você vai ter que fazer aqui no computador é quando você for deixar ele ligado que você vai precisar fazer aqui no computador é vamos então no painel de controle vai procurar opções de energia vai vir escolher tempo para desligar o vídeo e essa parte aqui ó você vai colocar desligar o vídeo nunca desligar o vídeo aqui vai estar 10 minutos coloca nunca e suspender a atividade do computador coloca nunca como esse aqui é um computador então vai ter só a opção ele conectar na tomada mas vai ter a opção aqui embaixo também conectar na bateria aqui você deixa todas as opções nunca que salva essas alterações você vai salvar essas alterações aqui eu vou dar um cancelar e daí você pode ficar mexendo você aumenta também o brilho da tela aumenta em 100 porcento brilho da tela é para ele gastar o quanto antes a carga da bateria faz esses processos que eu te falei é tira a bateria insere de novo liga até zerar totalmente a carga zerando a carga daí você pega coloca a bateria de novo ali é deixa ele carregar em 100 porcento aí que vai estar nivelando aí a carga da bateria beleza eu achei alguns tutoriais é procurando internet e essa é uma forma aí que eu consegui ele tava durando uma hora a bateria e eu consegui deixar um pouco mais duas horas e meia é lógico que eu tenho um probleminha nesse notebook ele tá com muita sujeira aí no cooler de ventilação a pasta térmica dele já foi para o sapeco ele fica fazendo um ruído de processamento eu vou ter que desmontar ele vou fazer um vídeo aí próximo como é faz a limpeza aí que ele vai estar durando mais a bateria talvez eu consiga aí chegar nos é talvez eu consiga chegar nas 5 horas de duração essa é essa bateria aqui também é porque ele fica o cooler ventilando aí direto em alta velocidade também vai estar consumindo mas eu consegui é nivelando conseguir ter mais uma hora de duração não sei se para você vai funcionar pode ser que funcione mas para mim resolveu um pouco eu vou ter que mexer no cooler de ventilação nela aqui trocar a pasta térmica porque ele tá também tá gastando energia aqui de tanto ficar ligado então é isso aí galerinha se você gostou do vídeo e servir para vocês tutorial aí se inscreva no canal ativa a notificação deixa aquele fantástico like e até mais tchau 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 Tchau